Olá galerinha, a gente tá meu garro no Campino aí, soltei ele ontem, fazia um dia solto aí, joguei um pouquinho de alpiste aí pra ele, botei a banheira ali, pra ver se ele não tomava banho, mas ele preferiu vir comer. Bom dia. O padre, né, não deu pra fazer isso, o padre eu fazia, mas só que era muito besta, entrou dentro de casa, ficava entrando dentro de casa, aí acabei, minha irmã pegou, eu dei um rapaz aqui que queria, né, peguei, dei, eu dei uma sementinha ali, vim ficar comendo, e é, inscreva-se no canal, deixe seu like, aqui minha, minha horta aqui, ó, minha plantação de couve ali, pra gente botar pros belgos aí, os canários, aqui, que é, não esqueci o nome dessa planta, minha manhã é tomate, que é quentinho, quentinho também, aí, pra quem gosta de Campino aí, ó, o meu criou solto. Será que eu consigo me aproximar bem mais? Acho que eu consigo, né? E aí, o vídeo é isso aí, se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação, e fui!